...do BPC Luas, tem notícias boas sobre a data de pagamento do cartão benefício INSS 2022. Então se você que tá aí já tava angustiado, estava angustiada sobre o pagamento do cartão benefício INSS, eu vou trazer pra vocês todas as novidades e se prepara aí, porque tem muita gente que precisa saber com muita urgência as notícias que eu vou trazer aqui hoje. Eu já tô muito feliz porque tem muita notícia boa, mas também tem algumas pessoas que inclusive já fizeram a solicitação do cartão benefício e não vão conseguir receber os valores. Então presta muita atenção porque vai ser o vídeo mais completo que você já viu no YouTube sobre o cartão benefício. Eu vou trazer todas as regras, eu vou trazer sobre valores, eu vou trazer sobre os novos grupos que vão ficar de fora do pagamento desse novo cartão e tomara que não seja você. Eu vou explicar aqui já sobre a primeira rodada de pagamentos do novo cartão benefício e é claro que você não vai querer ficar de fora de tudo isso. Além disso, eu vou explicar todo o conteúdo detalhado que eu vou trazer aqui sobre o novo cartão benefício, sobre a liberação dos pagamentos pra você que tá aí do outro lado. Eu vou trazer aqui todos os grupos que ficam de fora, eu vou colocar aqui como fica a situação dos representantes legais, também sobre os limites de idade, os limites de valor e quanto vai ser a sua parcela. Opa! Os limites de valores e como ficam as parcelas sobre o pagamento e tudo isso. Porque muitas pessoas estão falando sobre a parcela que você vai pagar por mês, mas também tem a parcela que você vai pagar sobre os limites de compras. Além disso, eu vou explicar porque tá gerando muita confusão. Você sabia que tem algumas pessoas, e pode ser você, que vão ter direito a três cartões, outras pessoas, pode ser você que tá assistindo também, vai ter direito, sabe quanto? Até seis cartões agora com essas mudanças do cartão benefício. Você vai saber porque eu vou fazer a explicação completa. Além disso, você vai ver nesse vídeo aqui, qual é o prazo que vai demorar pra chegar o cartão de plástico na sua casa. Precisa esperar chegar esse cartão pra você receber os valores? Se prepara que eu vou explicar isso também. Nós vamos falar sobre o processo no STF, sobre o cancelamento das liberações. Eu tô dizendo que vai ser muita completa essa live de hoje. Além disso, eu preciso colocar aqui a maneira que você que tá assistindo esse vídeo vai ter de conseguir um novo cartão, não pagar nada de juros, zero de juros. Também existe essa maneira, e eu vou explicar nesse vídeo. Além disso, essa data de liberação, os seis grupos que vão ter direito, e ainda sobre a explicação completa. São treze linhas de crédito consignado que começam agora, já na próxima data que eu vou explicar, na rodada de pagamentos. São treze linhas, mais os dois cartões disponíveis. E além disso, agora eu vou começar todas as explicações pra você. Você já viu que esse vídeo vai ser muito completo. Então, já chega chegando, já vai apertando o botão do like, já vai aparecer o seu nome aqui na tela. Eu quero fazer esse convite mais do que especial pra você que tá aí do outro lado. Se você gosta de receber as melhores notícias, notícias com confiança, notícias com credibilidade, notícias diretas do INSS, e também do Congresso Nacional, pra que você fique mais tranquilo ou mais tranquila na sua casa. Já se inscreve aqui nessa família. É a maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, aqui na João Financeira TV. Então, aperta agora o botãozinho vermelhinho que tá aí do outro lado, o botão do inscrever-se. Ativa o sininho de notificações, afinal tá todo mundo se inscrevendo aqui. Só falta você e eu vou trazer as informações agora. Pode colocar aqui, registrar já o seu comentário. Vi que tem algumas perguntas aqui. Coloca a sua cidade, a sua região. Você é a nossa estrela aqui no nosso canal. Você vai aparecer aqui. E eu vou começar com uma série de explicações que eu prometi pra vocês nesse vídeo. A primeira coisa, eu vou explicar as pessoas que vão ter direito a isso. Os sete grupos, os seis grupos que ficam de fora e quem vai conseguir pegar os valores. E vou chegar na sequência, porque eu vi que vou ficar muito triste e ter que trazer essa notícia das pessoas que já fizeram o cadastro e não vão poder receber os valores. Então, não saia desse vídeo por nada, porque você vai ter que estar preparado para o que vem pela frente aí, que não é só coisa boa, é claro. E eu vou trazer essas notícias pra vocês. A primeira coisa é sobre os grupos que estão de fora do cartão benefício, inclusive as pessoas do INSS que ficam de fora. Prestem atenção. Os grupos. Quem recebe auxílio do INSS, quem recebe peculio do INSS, os servidores federais não terão acesso também, os militares não terão acesso ao cartão benefício, as pessoas da espécie 32, aposentadoria por invalidez, que estão com atraso na perícia, somente as aposentadorias por invalidez, que estão com atraso na perícia, não terão acesso ao cartão benefício também. E também, na primeira rodada de pagamentos que eu vou explicar agora, sobre essa data de pagamento que mudou, e isso vai deixar as pessoas felizes, infelizmente as pessoas com o representante legal, o BPC Loas, por enquanto, estão de fora da primeira rodada. Se as pessoas do representante vão poder fazer o seu cadastro, porque em breve a gente vai ter a data de liberação para os representantes legais. Então prestem atenção no que está acontecendo com isso. Além disso, eu vou falar já sobre essa data de liberação dos três e dos seis cartões. O representante legal, os bancos estão fazendo essa nova normativa jurídica para poder liberar. Então por isso que está demorando um pouco mais para os representantes legais, que inclusive já podem ir fazendo o seu cadastro para depois poderem receber os valores do cartão, poderem fazer o empréstimo consignado também. E claro, eu tenho certeza que você que está assistindo quer receber as melhores oportunidades, as melhores taxas de juros e receber o dinheiro antes do tempo, não é mesmo? Então eu deixei para vocês já fixado aqui no comentário, na lateral aqui, para vocês fazerem essa solicitação do cartão. A João Financeira, que é a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, vai fazer com agilidade a liberação. É só você garantir o seu cadastro, que está aqui também, para nós fazer esse cadastro e a gente vai fazer com agilidade. Agora eu preciso explicar também, além desses três cartões que estão gerando confusão e tem pessoas que vão poder ter até seis cartões. Gente, prestem atenção, porque é um assunto muito importante. Você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo e eu vou explicar dessa quantidade toda de cartão que está sendo liberado aí, talvez muitas vezes para confundir você, mas você é aqui. Eu garanto para você, que inscrito ou inscrita aqui, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação, gente. Aperta aí o botão do inscrever, se vai aparecer o seu nome na tela, eu vou explicar. Também sobre as regras de idade, nós temos algumas modificações aqui e eu vou trazer para vocês na tela as informações agora, gente. Olha só, essas regras de idade aqui, a gente tem todas as informações de vários bancos do Brasil e isso que me facilita, eu fico muito feliz de ter acesso a isso, aos principais bancos do Brasil que a João Financeira tem acesso e vai mudar conforme o valor da idade e o valor que você vai poder receber. Isso mesmo. Porque se você tem de 22 até 73 anos de idade, você vai receber o valor integral, que eu já vou falar agora na sequência, o valor que você vai receber e ainda quando você vai receber. Então, vale a pena você acompanhar. De 22 até 73 anos de idade, você consegue tirar o valor integral do saque do cartão benefício, do cartão de crédito aposentado, a maioria dos bancos libera o valor total. Quanto é o prazo que você paga, em quantas vezes você vai pagar o cartão benefício? Isso precisa ficar claro. A estimativa máxima do cartão benefício ou o cartão consignado é em até 84 vezes. Então, tem que começar a ficar atento na sua fatura para não passar desse prazo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo, e eu queria que você registrasse aqui no comentário, você não tem aquela sensação que você está pagando, pagando e não termina nunca a sua dívida? Eu vou explicar agora os detalhes e essa data de pagamentos, eu quero ver os comentários das pessoas, porque a sua participação é importante aqui nesse canal. Coloca aqui no comentário se você está com esse sentimento que você está pagando, pagando e não termina nunca a sua dívida. Registra aqui no comentário, gente. Olha só, eu vi que o Matheus falou que é representante legal, a Maria Costa sobre os grupos que ficaram de fora, que eu estou colocando aqui, as pessoas que têm 65 anos de idade, a Elza Maria, João, por que só faço pelo PAN e pelo BMG? É bem importante aqui salientar, a João Financeira tem uma lista de todos os bancos que vão fazer essa liberação e escolhe os melhores, os principais, para que você tenha acesso a mais dinheiro, mais rápido e mais vantagens. Por isso que você pode fazer a sua solicitação através da João Financeira no link que está aqui do lado e eu vou trazer agora as novas regras e por que algumas pessoas têm direito a três cartões, outras pessoas têm direito a seis cartões. Gente, vale a pena você acompanhar esse vídeo que é um conteúdo que ninguém, ninguém falou isso ainda no YouTube e você vai me agradecer de eu estar trazendo esse conteúdo para trazer o quê, gente? Para trazer inteligência emocional, para trazer aqui, para você não ser enganado por outras pessoas, para trazer para você o reconhecimento que você merece, porque aqui você tem voz e tem vez. Eu quero trazer aqui também as informações sobre o prazo para chegar ao cartão de plástico que você precisa saber também. Algumas pessoas não estão entendendo se precisa esperar chegar esse novo cartão em casa para pegar o dinheiro. E isso, essa informação é muito legal. Não precisa esperar quando você faz a solicitação do dinheiro na data que eu vou explicar agora que já vai cair o dinheiro na sua conta. Não precisa esperar chegar o cartão de plástico, aquele cartãozinho propriamente dito para você sacar o valor, pois o dinheiro que vai ser depositado no novo cartão benefício cai na sua conta corrente e o dinheiro você saca com o mesmo cartão que você usa para sacar o valor da sua aposentadoria. Tá bem? Nós temos aqui já que nós temos que trazer também sobre essa notícia, inclusive vai aparecer na tela e há uma grande preocupação por muitas pessoas sobre o processo do STF que está rolando para cancelar o cartão benefício, para cancelar o direito dos aposentados, dos pensionistas, inclusive dos beneficiários do BPC Loas. Uma ação do PDT que sugere o cancelamento dos cartões e da liberação da margem dos 5%. E eu queria que você registrasse o comentário, você que está aí assistindo o nosso vídeo, o que você diria? Gente, eu quero ouvir de você agora. O que você diria para o partido que está acionando, inclusive o processo está rodando agora no STF, eu quero trazer essas notícias. Qual seria o recado que você vai registrar e dizer para o partido que quer cancelar isso? Qual é a frase que você disse para o partido? Qual é a palavra que você disse para ele? Então esse processo está rolando, mas é importante que você saiba disso, você que está registrando no comentário, que enquanto estiver rolando esse processo, a data para pagamento que eu vou falar agora na sequência também continua valendo. Portanto, quem pegar o dinheiro pegou e depois se esse processo for julgado e for cancelado, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Então vai dar para dar uma agilidade, uma corrida para pegar esse dinheiro e eu vou estar agilizando para vocês, as pessoas que estão fazendo esse cadastro aqui no link, para receber o dinheiro o mais rápido possível com a melhor taxa de juros possível na melhor empresa do Brasil, que é a João Financeiro. E ainda, eu quero trazer para vocês nesse vídeo, gente, esse vídeo está imperdível, tem dos três cartões que eu ainda vou falar, dos seis cartões, uma surpresa para quem estiver sem margem nesse momento, inclusive pode registrar aqui o comentário, você está sem margem, registra aqui no comentário. E ainda, eu quero trazer aqui para vocês o total de linhas agora que vai ficar agora a partir desse dia que eu vou explicar agora como que vai ficar. Para ficar muito claro para vocês, eu queria trazer uma notícia muito boa. Já está confirmado agora no INSS a mudança do fim das nove linhas. Gente, pode ficar feliz e também pode me agradecer junto com as outras pessoas que lutaram juntas pelo fim das nove linhas. O que é que significa isso, gente? Olha que legal você saber dessa informação. Aquela verdadeira sacanagem que o banco fazia com você aposentado, com você pensionista ou com os beneficiários do BPC Lua não vai existir mais. Sabe por quê? Porque na reunião que eu estive propriamente com o presidente do INSS explicando que não dava mais para aceitar tudo isso e agora já nessa virada de folha já vai ser 13 linhas de empréstimo consignado. Ou seja, o número máximo de consignações que você vai poder fazer é 13, não mais 9. Não vai chegar naquele limite que você vai ter que renovar, você vai ter que estar fazendo uma verdadeira maracutaia para conseguir o seu empréstimo consignado. E esse é o grande diferencial de nós estarmos juntos de coração de você estar aqui na maior família do Brasil nesse canal maravilhoso que não só traz as notícias mas que sai daqui e vai até Brasília lutar por você. Por isso que eu quero ver você inscrito aqui. Então é mais uma vitória que a gente já tem garantida na próxima virada de folha. E eu quero explicar agora sobre os cartões agora que serão dois mas algumas pessoas terão três e algumas pessoas terão seis cartões. Então gruda nessa tela agora não sai por nada nesse mundo. E se você estiver gostando gente, eu fiquei feliz aqui que eu vejo que os membros estão chegando aqui. A Luzia chegou aqui e já se inscreveu mais uma vez aqui por membro. Ela já está a membro quatro meses e quem é membro tem uma exclusividade aqui no canal. clica ali no seja membro você garante uma exclusividade aqui no grupo. Eu vou começar uma explicação agora gente e quero falar também das pessoas que estão sem margem. Coloca aí registra no comentário se você está sem margem. Eu estou dizendo que aqui a coisa está mudando gente. A cobra está começando a fumar mais de verdade aqui no nosso canal. Porque eu fui buscar inovações no crédito consignado para você que tem dificuldades financeiras para você que está sem margem. Mas eu quero fazer um termômetro hoje das pessoas que estão nessa live aqui que vão me agradecer e que vão ficar felizes por eu estar trazendo oportunidades financeiras para você que estiver sem margem que sabe que vai chegar o dinheiro do cartão para você na sua conta e não vai satisfazer todas as suas necessidades financeiras. É isso que o João aqui da João Financeiro o embaixador dos aposentados nomeados por você que está aí do outro lado. Eu estou muito feliz com esse título e eu vou fazer jus a isso. Eu vou trazer novidades eu vou trazer inovações no mercado de crédito consignado na vida financeira do aposentado pensionista que vai começar a inverter a situação em vez de começar a pegar o dinheiro emprestado simplesmente ele vai aprender a investir o seu dinheiro vai fazer praticamente o milagre da multiplicação dos pães na sua vida e na sua família. Então se prepare quem já sabe que vem coisa boa por aí vai apertando o botão do like que eu vou explicar nesse momento agora então não saia desse vídeo por nada nesse mundo que você vai começar a entender ainda mais sobre as suas finanças e você vai prosperar. Já chega de simplesmente só sobreviver agora chegou a hora de você e a sua família começar a prosperar e você sabe muito bem do que eu estou falando aqui prosperar não é sobreviver e eu vou começar a explicação agora dos três cartões dos seis cartões e como vai funcionar tudo isso para você que está aí do outro lado. Então vai apertando o botão do like que eu vou começar agora. Nós temos que entender a pessoa que recebe um salário mínimo vai ter três cartões. Como assim, João? Vou explicar nesse momento agora. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Facebook a Magali Godoy que mandou 75 estrelas o Florentino Mário que mandou 200 estrelas muito obrigado ao Florentino e o Paulo Melo que mandou 75 estrelas. Olha só vamos começar a explicação agora e você vai entender sobre a data de pagamento que mudou e sobre os cartões. A pessoa que recebe um salário mínimo vai ter três cartões porque você tem o cartão que você usa para sacar o seu dinheiro que é o cartão do banco você tem o cartão consignado que é o cartão que já existia e você vai ter o cartão benefício. Então são três cartões eu queria pedir para você registrar isso no comentário eu vou explicar ainda melhor das pessoas que vão ter seis cartões mas registra aqui no comentário você recebeu o seu cartão benefício na sua casa registra aqui no comentário ou quem está pagando simplesmente um cartão e nunca recebeu e eu vou explicar isso agora e você vai me agradecer por tudo isso gente a verdadeira vantagem do cartão benefício eu vejo que algumas pessoas já estão registrando aqui no comentário gente que estão pagando uma dívida que não sabe de onde saiu não sabe oriunda de onde veio aquela dívida que você está pagando e vai começar a ficar mais claro como se fosse um verdadeiro filme na sua cabeça agora as suas dívidas e como é bom gente você começar a sair das suas dívidas e prosperar sabe por quê porque o cartão benefício o cartão consignado ele tem aquela chamada fatura quando você começar a acompanhar aquela fatura e se você não recebeu o cartão eu vou ensinar você a solicitar esse cartão para receber e você usar as vantagens dele porque o banco gente prestem muita atenção no que eu estou falando o banco ele quer que você seja uma pessoa endividada o banco quer que você seja uma pessoa que não sabe sobre as suas finanças o banco quer que você seja uma pessoa que sempre está pegando empréstimo consignado para sobreviver se você que está aí não quer mais viver desse jeito eu convido você a estar nessa família aqui porque agora a coisa vai começar a mudar esses cartões que estão chegando agora e muitas pessoas vão receber sem solicitar esse cartão a cobra vai começar a fumar os bancos vão ficar muito tristes e muito chateados e verdadeiramente nervosos porque eu estou falando aqui algumas pessoas nem solicitaram algumas pessoas não estão entendendo que esse cartão só vai ser solicitado você vai receber esse cartão se você pedir agora se começar a chegar cartão começar a chover cartão na sua casa que você não pediu você vai lembrar do que eu estou falando aqui você vai solicitar o seu cartão numa taxa de juros de até 3.1% eu vou entrar na questão dos valores na data que você vai receber agora portanto presta mais atenção ainda porque agora que a cobra está começando a fumar aqui no canal porque a pessoa que recebe um salário ela vai ter dois limites diferentes e eu ainda nem cheguei na parte dos seis cartões é mais dinheiro que você vai ter que entender então quanto mais dinheiro chega para você mais você tem que entender sobre as suas finanças porque senão mais no buraco você vai entrar olha só a pessoa que tem um salário mínimo vai ter direito a R$1.166 para um cartão ok? a parcela que a pessoa vai pagar para tirar os R$1.166 vai ser R$60 por mês até em 84 vezes no cartão benefício se a pessoa fizer um saque complementar que é aquele dinheiro que cai na sua conta sem você pedir você está numa bola de neve eu queria pedir para você aí que está aí eu quero agradecer os membros que estão se tornando nesse momento aqui dessa família maravilhosa eu quero agradecer de coração você que está aí que está com essa impressão que não termina nunca a sua dívida quando já caiu o dinheiro responde aqui na pergunta gente aqui no nosso telão aqui já caiu o dinheiro na sua conta sem você solicitar cada vez que isso acontecer sem você solicitar é uma renovação um refinanciamento só que no cartão ele é chamado de saque complementar presta atenção no que eu estou te falando você vai me agradecer pelo resto da sua vida por não entrar mais em dívidas que você não precisava estar pagando se caiu o dinheiro na sua conta e você não solicitou não ache que o dinheiro cai do céu minha gente é o saque complementar do cartão benefício e se você não solicitou você pode reclamar você vai ter o direito de devolver esse dinheiro também só que algumas pessoas também não explicaram para você que está aí do outro lado que quando você fizer compras do cartão de crédito tem uma maneira de você pagar zero de juros e se você não pagar zero de juros você vai pagar uma parcela mensal que é isso que eu vou explicar agora e a data de liberação dos cartões na sua conta então gruda nessa tela aí que é importante que eu estou falando para você agora para o Brasil inteiro anunciado pela primeira vez como o cartão ele tem dois limites sendo que 70% desse limite você vai poder sacar em dinheiro e 30% você vai sacar em compras você vai ter para um salário 500 reais em compras e a parcela das compras se você não tiver dinheiro para pagar na sua fatura vai ser de 45 reais para você sacar em compras 500 reais agora se o seu salário é maior eu queria que você registrasse o comentário aqui qual é o valor do seu salário hoje quanto você está recebendo na verdade quanto você está sobrevivendo porque a pessoa que tem dois salários terá limite para retirar em dinheiro 2.332 reais pagará para sacar esse dinheiro 120 reais de parcela na taxa de juros máxima de 3.1 e ainda terá o dobro do limite de compras para quem tem dois salários terá mil reais de compras e ainda vai pagar a parcela de 90 reais das compras então não se percam nas contas tem a parte de parcela do dinheiro que você sacar em dinheiro e tem a parte das compras que você sacará em compras ok eu quero trazer essa novidade agora também para você sobre a data dos 6 cartões e quando vai entrar o dinheiro na sua conta então se prepara aí nesse vídeo e as pessoas que estão sem margem que comentaram aqui que estão sem margem que vão precisar do dinheiro eu expliquei aqui que as pessoas que estão sem dinheiro depois que mesmo que já retiraram esse dinheiro do cartão que não chegou mas eu queria que você registrasse antes de eu trazer essa notícia se você vai retirar esse dinheiro do cartão e não vai chegar para você se isso servir para você a notícia é muito boa porque depois vai ter um limite extra que eu vou explicar aqui para vocês que ninguém falou mas só vai ter direito a esse limite extra quem estiver inscrito nessa família que vai ser mais dinheiro além do cartão para vocês e por que que algumas pessoas vão ter 6 cartões gente olha agora que eu vou explicar para vocês porque algumas pessoas vão ter 6 cartões se você que está aí do outro lado recebe uma aposentadoria e uma pensão você vai ter num benefício deles 3 cartões que eu expliquei que é o cartão que você saca o seu dinheiro que é o cartão benefício e que é o cartão consignado então se a gente multiplicar por 2 vai ser 6 cartões 2 cartões de crédito e mais um cartão normal isso multiplicado por 2 vai ter 6 cartões então tomem muito cuidado para acompanhar as suas faturas pois se não você vai entrar numa bola de neve e aqui quem está aqui nunca mais perde dinheiro por falta de informação essa notícia sobre as pessoas que estão sem margem eu vou trazer vai estar lá no blog da João Financeiro então depois pesquisa no Google já blog da João Financeiro eu vou trazer essa notícia maravilhosa para as pessoas que acompanharem aqui no blog vai estar no meu Insta também segue todo mundo lá no Insta João Financeiro Oficial eu vou trazer essa notícia para todo mundo que tiver sem margem e João mas e a liberação dos cartões que data vai ficar também vai já estar disponível além de no blog da João Financeiro no Insta as notícias completíssimas sobre novas datas e eu tenho certeza que você vai gostar de saber das novidades você gostou desse vídeo ficou completo para você esse vídeo eu estou muito feliz que você esteve aqui que Deus abençoe você e a sua família eu ainda fiz mais um vídeo especial que eu vou deixar aqui do ladinho para você continuar assistindo se você gostou do nosso canal que Deus abençoe você e a sua família também eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui do canal eu vou deixar aqui no canal